Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Opa! Tudo bem? O senhor podia me dar uma ajuda? É o seguinte, o meu carro tá com problema e eu não tô conseguindo dar na partida. Se você puder, enquanto eu empurro, você liga ele pra mim? Meu Jesus! Ixi, abaixou o carro. Meu... No três. Eu vou empurrar, aí você dá na partida, né? Seu nome? Márcio. Márcio. No três, viu? Tudo bem. Pera aí. Um... Dois... Três... Já! Vai! Já vai! Já vai! Vai, que foi! Vai, que foi! Vai, que foi! Que foi? Ah, não acredito. Você tem certeza? Você é doido, rapaz! Deve ser defeito o carro, não eu. Tenta de novo, que eu não acredito que você tá falando. Tenta de novo. Vamos testar, é impossível. É impossível. Eu vou contar. Um... Dois... Três... Já! Vai! Já! Vai! Ué... De novo? Não, não vou esperar. Não! Pera aí, pera aí, pera aí! Pera aí! Não, não! Pera aí, pera aí! Produção! Vai, vai! Produção! Atenção, hein! Vai! Vai! Um... Dois... Três... Já! Vai! Ih, caramba! Pena aqui, aqui, velho! Ai! Vai, cara! Vai, vai! Um... Dois... Três... Já! Vai! Vai! Ai, 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 ai! Vai! Ai, 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 ai! Vai! Ai, 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 ai! Cedoso! Cedoso! O que foi? Ele não estava aí dando choque? Que louco! O que foi? Hein? Se não, a gente para para ajudar o senhor com uma boa vontade. Com uma coisa dessas com a gente, é isso? Calma, menina. Você está muito nervosa. Não, não estou nervosa, pessoal. Não estou nervosa, não. Não é coisa nenhuma, não, viu? Mas você está... Eu estou querendo ajudar o senhor. Você está com coisinha? Com coisinha? Não, não estou com coisinha. Com coisinha. Para que eu... Não vou chamar a gente de mulher, não, que ninguém é mulher aqui, não. Não, mas eu chamei. Eu chamei mulher. Alguém... É isso? É? Um... Dois... Três... Galão! 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 Você está atirando, meu? O que que foi? Você pega para mim ligar o carro, depois você pega... Mas você acha que é eu? Um... Dois... E... Três... Oita! 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 O que que é isso aqui, meu? O que foi? O que que foi? O que que foi? Está dando um choque, saí, meu? Não, pera, meu! O que... Está me dando um choque, meu? Um... Dois... Três... Jarrá! 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 Fila da mão, pô! Rapariga! Vai! Vai! Pera, pera! O que que é, meu? Ô, ô, ô... Pera aí! Pera aí, p****! Pera aí! Pera! Pera aí! Eu não sei o que tá... O que que é? Me deu coisa lá, meu? O que que é? Deu o quê? Você tá me tirando com o otário! Não, mas deu o quê? Você tá me tirando com o otário! Essa arma não tá pegando e eu preciso ir pro trabalho, entendeu? Certo! É só virar a chave da partida e eu empurro, tá bom? Você me faz, por favor? Deixa eu ver. Isso, aí. Só pra ligar, né? Você só liga. Eu conto até três, aí no três você dá no contato. Que aí eu empurro, tá? Tá? Rapidinho. Pera aí. Obrigado, você é muito gentil, tá? Tá. Então vamos ver. Um... Um... Dois... Três... Já! Ué... Pera! Pera, pera! Ô, calma! Calma, ô! Calma! O que que eu fiz? Ai, 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 ai! Ô, produção! Produção!